Como que a computação cognitiva está entrando na linha de negócios de uma empresa? Dentro do contexto de transformação digital, a computação cognitiva está se tornando hoje um fator fundamental nessa jornada. Nós enxergamos que ela acontece em dois pilares fundamentais. Primeiro, o top line, geração de novas receitas através de computação cognitiva. E o bottom line, que basicamente é eficiência operacional dentro das empresas, aplicando exatamente a computação cognitiva. Voltando no top line, a computação cognitiva ajuda a melhorar a experiência com o usuário. Ajuda realmente a ter uma melhor experiência e acompanhar e aplicar novas técnicas como o omnichannel, onde a própria machine learning entende o que o usuário quer e oferece uma contextualização muito mais rica, muito mais específica, o que nós chamamos de calcular a persona dentro do uso dos canais digitais. No bottom line, o principal desafio e o principal benefício na nossa visão de computação cognitiva é tornar ou transferir o conhecimento tácito que está nas cabeças das pessoas para o conhecimento explícito, ou seja, o conhecimento que fica guardado, que fica armacenado. O melhor lugar para armacenar o conhecimento das pessoas hoje é através da computação cognitiva. Então as empresas acham um grande benefício não simplesmente em implementar um call center ou implementar um atendimento nível 1 com uma máquina, com um robô, com um chatbot. Basicamente as empresas agora estão enxergando, indo além disso. Estou guardando, estou gerando uma base de conhecimento onde a informação e todo esse aprendizado fica numa base de rede neural, guardada, que é a propriedade do cliente, que é a propriedade do cliente, é a propriedade de quem implementa. Isso está trazendo uma disrupção muito forte porque a troca ou qualquer mudança de fornecedores de serviços fica muito mais fácil de implementar, fica muito mais fácil de fazer uma transição com menos disrupção porque a base já está guardada. As empresas estão entendendo? Porque se fala de computação cognitiva, se fala de inteligência artificial, se fala de machine learning, até como se fossem coisas estanques e separadas. As empresas estão entendendo? Quais são as principais dúvidas hoje das empresas quando elas chegam à Capgemini? Ainda a abordagem está muito técnica e monolítica, ou seja, ele não está ainda drivado por casos de uso ou um business case com uma proposta de valor. Está sendo muita prioridade a parte técnica por ser ferramentas e uma tecnologia muito nova. Monolítica, porque hoje nós acreditamos que implementar computação cognitiva não deve pertencer a uma única plataforma. Existem diversas plataformas, tanto online, offline, open source ou licenciadas, onde podem compor uma única solução cognitiva. Por exemplo, baixar um driver offline de voice-to-text e text-to-voice para implementar dentro de um canal de mobile, por exemplo, isso habilita melhor, isso fica muito mais eficiente em termos financeiros. Ao invés de simplesmente implementar voice-to-text dentro de uma plataforma as a service que é licenciada. Então, nossa visão basicamente é dois pontos principais nessa roadmap de evolução. Basicamente é trabalhar o caso de uso, trabalhar a proposta de valor, deixar do lado um pouco as tecnologias com a premissa de que são simplesmente habilitadores e depois olhar para uma arquitetura distribuída, uma arquitetura heterogênea e pegar o melhor de cada uma dessas tecnologias para habilitar e implementar a proposta de valor e não ao contrário. Existem casos práticos? Sim, claro. A gente, nós fizemos um exercício baseado em design thinking com um cliente. A gente procurava digitalizar um pouco mais seus serviços. É um cliente de retail, uma grande cadeia de retail, onde queria fornecer ao mesmo tempo uma assistência ao cliente e ao mesmo tempo fornecer produtos e ofertas muito mais direcionados. Então, a gente utilizou realmente a primeira opção que saiu desse exercício, é colocar placas ou TVs, monitoras, onde a pessoa com uma câmera, onde a câmera detectava a face, contextualizava essa face e calculava a persona em tempo real. Ou seja, qual era o gênero, a faixa etária, se era um executivo, se era uma pessoa jovem, se não. E a partir dali, se colocava, então, se projetava as ofertas específicas para essa pessoa. Depois, o desafio evoluiu um pouco mais. Ou seja, como eu sou hardwareless, ou seja, como eu tiro as TVs, porque uma cadeia de retail é um investimento considerável. A gente transferiu essa experiência para um dispositivo mobile, onde a pessoa baixa o aplicativo. Nesse aplicativo, além de ter uma assistência nas lojas, ele consegue realmente, através de capturando a face, faz um reconhecimento facial e ele recebe, então, as ofertas compatíveis com o perfil dessa pessoa. Clicando em um determinado, ou tocando no dispositivo, no determinado produto, ele consegue até mudar o produto, mudar a cor, olhar de modelos diferentes, criando uma experiência de engajamento. Então, nesse MVP, basicamente, nesse produto, a gente está integrando uma assistência, uma boa experiência para o cliente, através da computação cognitiva e personalizando o conteúdo. Porque mobile, se fala contexto, é tudo. Dentro do mobile, pela capacidade física, o contexto, a informação, tem que ser muito relevante para o usuário. Então, aplicando tecnologias como mobile, como computação cognitiva, utilizando o reconhecimento facial, a gente conseguiu montar uma proposta de valor, realmente, e eliminar, obviamente, um investimento muito alto dentro de uma cadeia de retail, como, por exemplo, colocar telas, colocar grandes monitores, que estão transferindo para os dispositivos mobile. Hoje, o varejo, então, é o grande alvo dessas ações? Não necessariamente. O varejo está procurando, sim, a digitalização dos seus processos, tanto no front-end como no back-end. Mas, hoje, basicamente, o grande desafio é o seguinte, o usuário subiu a barra dos usuários agora. São muito mais exigentes. Eles esperam a inovação de todas as empresas, ou todos que fornecem algum tipo de serviço para eles. Então, essa expectativa muito alta, ela acaba sendo gerada, acaba gerando demandas dentro da empresa, que nós chamamos de consumerização. Consumerização é, basicamente, o usuário demandando inovação, demandando tecnologia, principalmente em canais digitais, e experiência nesses canais digitais com seus clientes, ou com seus fornecedores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto